Olá rapazinhas, aqui que é a Faleada, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva Bom gente, hoje estamos na parte 2 do vídeo que eu falei que eu ia fazer uma maratona aqui pra vocês Então hoje é as vitrinhas mais pop de Nova York E eu vou filmar um vídeo pra vocês, então bora lá e roda a vinheta Gente, chegamos aqui na Madison Avenue e tem esse hotel aqui que tá maravilhoso A fachada dele é tipo The Mark of Swarovski Então nessas casinhas assim, ó, vende tudo o Swarovski The Mark é o nome do hotel, Swarovski porque é a Swarovski que tá patrocinando essa fachada Aí eles vendem ali chocolate quente naquele carrinho ali da Swarovski Eles vendem chocolate quente e deve ter cookies ou alguma coisa do tipo Porque o pessoal ali tá comendo Eu sei que tem alguma coisa pra comer também E ali também tem, ó E é muito lindo, parece uma casinha de biscoito Hashtag tô apaixonada Muito perfeito Ó gente, só pra vocês verem, é tudo Swarovski É tudo, 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 tudo feito de Swarovski Ó É tudo Swarovski Ó o Papai Noel Muito perfeito Outra decoração também Que vale muito a pena vir conferir de Natal É a loja da Dior Olha isso É muito perfeita Lá em cima tem uma frase Eu acho que tá em francês E meu francês não tá muito bom Mas tá escrito Deployer tes ailes et rever de infinito Muito linda Olha essa roupa É muito linda Toda vitrine tá maravilhosa Fica aqui do lado da loja da Apple De vidro Na frente do Hotel Plaza E ali também, ó Tem um ursinho Dentro de uma caixa de presente Muito linda também Hum Eu vou filmar aquela vitrine ali pra vocês Mas antes tem um cinema ali Que tá com coisa da Emily de Paris Eu vou tentar chegar lá perto pra filmar Aqui é mais a parte de sapato, bolso E é bem complicado Como vocês sabem Filmar aqui Ainda que aqui é uma das mais calmas Vamos pra próxima Essa daqui é a loja mais perfeita Eu ia falar tirando a Saks Mas essa daqui superou a Saks desse ano Olha que linda É pra dar um efeito 3D A imagem vai ficar em pé agora Desculpa Muda totalmente o efeito Vamos lá Aqui é uma vitrine normal Essa daqui vai ser complicado filmar Porque tem carrinho na esquina Mas eu vou filmando assim Pra vocês Muito perfeito Agora vai fazer os detalhes Muita coisa linda Olha Essa daqui é a minha preferida Porque é instrumental E aí tem vários instrumentos Olha O que você vê? Você vê a broma? Você vê a música? Olha a música Aquela ali sem dúvida É a mais bonita Aquela dos instrumentos Agora essa daqui Bem natalino Vermelho e verde Vamos pra próxima Vamos pra próxima Esse daqui é de Chuller Eu tinha um passarinho verde Que chamava Chuller Na verdade era Shrek Mas A gente releva e fala que é o Chuller Vamos pro próximo Ai, aqui é meio estilo daquela de instrumento Mas é mais costura essa Olha que linda A mulher querendo se camuflar A mulher querendo se camuflar Tá estourado Tá estourado Porque tá bem clara Essa É tudo de glitter Gente Bem Olha Mais uma decoraçãozinha de rua Vou tá subindo a quinta avenida Só tem decoraçãozinha de rua Mais uma Tá escrito 50 Porque aqui é a 50 Avenue Aqui é uma das esquinas mais famosas Que o povo tudo para pra tirar foto Que é a esquina da Não sei pronunciar Gente, meu francês tá ruim Eu já falei Faz tempo que eu não estudo francês Aí ali tem a igreja E lá na frente é a Saxe E o Rockefeller Mas o que a gente vai fazer? A gente vai desviar desse povo A gente vai simplesmente desviar desse povo Pelo simples fato Que já tem vídeo aqui no canal Do Rockefeller e da Saxe Então se vocês quiserem conferir Confiram Vendo aí a playlist do vlog Mas porque tá uma loucura Tipo, o Natal é daqui Sei lá Cinco, seis dias E tá uma loucura, gente Tá impossível chegar perto do Rockefeller E da Saxe Agora Estamos na 6ª Avenida Rádio City ali Tô atravessando a rua Pra eu filmar aqui desse lado Uns Boneco não Uns quebra-nozes Meu Deus, eu esqueci o nome Por um momento em português Aí Temos Quebra-nozes gigantes Chawarma Charlotte Árvores de Natal E vários quebra-nozes gigantes Ó, esse não tem ninguém Na ponta também não tem ninguém Aproveitar pra filmar Aridade não tem ninguém Ali é a Rádio City, né? Rádio City E nós temos a árvore também dela Que fica mudando de cor As bolas vermelhas clássicas Que é um sacrifício Que é um sacrifício gravar aqui Porque é a época do Natal, né? Logo que eles colocam a bola Se você já vir Já vai estar lotado Foi um sacrifício Eu consegui gravar a abertura Aqui nessas bolas Aqui a gente tem a loja do piano, gente Um dia eu ainda vou comprar O meu presente de Natal aqui Só preciso achar uma casa Que caiba o piano Eu sou apaixonada por esse daqui Eu vou mostrar pra vocês Eu acho que ele não é à venda Porque ele tem Nova York Desenhado Tá vendo a estátua da Liberdade e tal Eu acho ele muito perfeito Ele é muito lindo Olha isso Que perfeição Ah, para tudo Tem meu amigo Empire Se tem meu amigo Empire Eu preciso desse piano Sim Eu acho que é o do Brooklyn ali Muito lindo Eu ainda vou comprar esse piano um dia Aquelas Um dia Olha lá, o original Meu amigo Ele está em todo lugar, meu amigo Você olha Ele vai estar lá Essa vitrine É representando todos vocês A minha família de raposa E os caras do Natal Olha isso Não dá para acreditar que a Macy's fez A vitrine de raposo Melhor homenagem para vocês Ficou pior que a primeira Aí gente Família Raposa A Macy's esse ano Entrou em parceria comigo Com o meu canal E aí a gente fez aqui A vitrine Da família raposa Vocês estão aqui O Natal Do canal é assim Entendeu? Porque além de ser raposinha Ainda com Os nossos pijamas Então a gente tem os mesmos pijamas Que essa raposa Que a gente acompanhou O blog nos anteriores Sabe disso E eu acho isso incrível Porque foi uma coincidência Totalmente uau Sabe É maravilhoso Tchau E aí Amém. Amém. Nos anos anteriores, a Amém colocava Believe, mas agora é Give Love, Que seria tipo, de amor Achei mais bonito do que Believe Believe era tipo, acredite Agora é de amor Eu acho que combina mais com a Situação que estamos vivendo E essa É a vitrine da mês Bom gente, o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe o like Se não se inscreva aqui no canal E é isso, eu vou ficando por aqui E eu vejo vocês amanhã no próximo vlog Beijinhos E até